Olha, destravado, você, com o seu controle remoto, né? Controle remoto, aí você, pim, aí a porta do carro tá fechada, tá? Pim, a porta do carro tá fechada, tá? Nossa, como eu, meu filho. Eu faço assim, pum, mas eu vou lá e puxo a porta assim pra ver se ela tá fechada mesmo. Porque se você não fizer isso, vai dar nisso aí, é. Bota a matéria no ar. Atenção, todo cuidado é pouco ao você estacionar o seu veículo em qualquer lugar. Pois os elementos estão usando isso aqui. Isso aqui é um destravador. Enquanto você tenta fechar a sua porta, próximo de você tem alguém acionando esse objeto aqui, eletrônico, para impedir o travamento. E daí você já sabe o que é que acontece. A polícia vem trabalhando há muito tempo aqui nessa região do estacionamento do Mercado Albano Franco, na tentativa de descobrir quem é que tá usando esse equipamento. E, finalmente, o pessoal do 8º Batalhão, no último sábado, fazendo um trabalho aqui, prender um elemento com este equipamento para destravar a porta. Aqui, desse jeito fica fácil, né? É verdade. Eles utilizam desse equipamento para impedir o bloqueio das travas das portas dos veículos e aproveitam-se enquanto as pessoas vão fazer suas compras e furtam tudo que possam levar existindo dentro do veículo. Há muito tempo que o pessoal do 8º Batalhão vem trabalhando aqui, inclusive com o velado, na tentativa de descobrir quem tá fazendo isso. Sim, temos desenvolvidos ações nesse sentido e, no último sábado, nós conseguimos aprender esse equipamento aqui na região. Um detalhe, pra você que tá nos assistindo nesse exato momento, as pessoas, Major, até por charme, fecha o carro e sai com o controle remoto e aqui, pá, não se dá conta de que o carro foi fechado ou não. O certo é você puxar a trava pra saber se tá travado, porque alguém pode estar perto de você portando esse equipamento. Sem sombra de dúvida. A prevenção, ela é extremamente importante, até pra ajudar no serviço da polícia militar, à medida que a pessoa verifica se o carro está verdadeiramente travado, fechado, vai evitar esses transtornos. Pois é, não dá vacila, porque os malandros estão aí equipados, equipamentos eletrônicos. Eles se modernizam, enquanto que você tá dando mole, termina sendo vítima. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.